Não perca na TV Belas a fase final da 12ª edição dos Jogos Nacionais Escolares. É uma realização do Ministério da Educação. Jogos Nacionais Escolares é um exclusivo TV Belas. Excelência, Senhor Governador da Província do Ije, amigo José Carvalho da Rocha, Excelências, Senhoras Vice-Governadoras das Terras do Barro Vermelho, digníssimos diretores nacionais do Ministério da Educação e da Juventude dos Portos aqui presentes, distintos membros do Governo da Província do Ije, caros professores, fazedores desta grande festa que são os Jogos Escolares, digníssimos e queridos alunos, caros convidados, minhas senhoras e minhas senhoras. Constitui para mim e para a delegação que me acompanha motivo de grande satisfação estarmos presentes nesta província, terra de exímios praticantes de desporto, sobretudo do futebol, que nos campeonatos locais e internacionais fizeram vibrar de alegria e emoção milhares de adeptos que acorriam aos estádios para verem brilhar jogadores como o Vici, Tando, André, Vata, Maluca e tantos outros cuja beleza do passe e do drible constituíam um verdadeiro hino ao futebol. Assim, a circunstância traz-nos aqui para realizarmos a fase final dos Jogos Nacionais Escolares, pelo que agradeço ao Governo Provincial do Ije pela disponibilidade de acolher estes jogos de incomensurável importância para os alunos e não só, no mês e ano em que testemunhamos a realização dos Jogos Olímpicos de Paris, ocorridos de 24 de julho a 11 de agosto do corrente ano. Na verdade, faço referência aos Jogos Olímpicos porque é a partir da escola e desde a idade escolar que se forjam os futuros atletas olímpicos que, no caso do nosso país, esperamos que, num futuro breve, possamos ter, quer nas modalidades individuais, quer nas modalidades coletivas, atletas angolanos a subirem ao pódio e serem medalhados para o orgulho de toda a nação. Recozijamos-nos, portanto, que a realização desta fase final dos Jogos Escolares na província do Ije, pois que, em meio de muitas dificuldades, sobretudo de ordem financeira, tudo fizemos para que não defraudássemos a expectativa dos nossos principais atores, no caso concreto os alunos que se prepararam para competirem, mas também o entusiasmo de todos os professores que orientaram os seus pupilos nas diversas fases dos Jogos Escolares. E, por isso, aqui uma palavra muito particular aos nossos grandes patrocinadores e aos padrinhos que, aqui na província do Ije, têm colaborado bastante para que não falte nada aos nossos queridos alunos. A vocês, estimados alunos, alunas, portanto, agora atletas, a competição desportiva é um exercício que apela a atitudes e comportamentos que não dessem a solidariedade, o respeito mudo, o espírito de equipa, a disciplina, o fair play e o fortalecimento da amizade. Daí que os Jogos Escolares tenham como objetivos, entre outros, aumentar a prática de atividades esportivas e educativas, promover a inclusão escolar, contribuir para o desenvolvimento integral do aluno na sua dimensão autônoma, democrática, participativa, estimulando o pleno exercício da cidadania e desenvolver as atividades desportivas e socioculturais, prevalecendo sempre o fator educacional. É nesta perspectiva que o desporto constitui um recurso para a promoção da saúde e bem-estar das pessoas, levando-as a desenvolver estilos de vida saudáveis, tornando-se, assim, fundamental à promoção da educação física e do desporto escolar no processo educativo da nossa sociedade. Os Jogos Nacionais Escolares, da época 23-24, realizam, sob o lema Desporto Escolar, um compromisso de todos para a construção de uma cultura de inclusão e sem violência. Com este lema, queremos enfatizar que é através da educação física e do desporto escolar que podemos desenvolver hábitos de convivência sã e eliminarmos um fenômeno que vem se afirmando no seio da nossa comunidade escolar, que é a violência. A escola é apenas e somente um lugar de cultura e paz, pelo que todo e qualquer ato que se configure, violência física, psicológica, social ou qualquer outra índole, deve ser rechaçada e combatida vigorosamente. Daí que o lema deste ano faça referência à não-violência. Não-violência na escola, não-violência no desporto, não-violência no seio familiar, não-violência em todo e qualquer contexto da nossa vida social. Mas o lema fala também da inclusão. Não seremos uma sociedade forte e desenvolvida se não optarmos pela inclusão. Pois cada um de nós... O lema faz também alusão à ilusão. Não seremos uma sociedade forte e desenvolvida se optarmos pela exclusão. Pois cada um de nós tem talentos próprios, experiências próprias e quem pode estar ao serviço da comunidade e contribuir para o bem-estar social e o desenvolvimento do nosso país. A orientação que temos do titular do Poder Executivo, o nosso presidente, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, e que temos estado a cumprir em coordenação com o Ministério da Juventude e Desportos, é a revitalizarmos o desporto escolar. De sorte que possamos efetivamente fazer emergir os melhores talentos para o desenvolvimento e a afirmação das nossas capacidades desportivas nas competições internas e à Liga Mundial. Deste modo, embora a promoção do desporto seja uma tarefa fundamental do Estado, o Executivo está aberto e incentiva os parceiros sociais a contribuírem cada um para o seu desenvolvimento, porquanto não estarão a gastar recursos, mas sim estarão a investir nos homens e mulheres saudáveis e, portanto, mais produtivos, para além de, atualmente, o desporto constituir também uma atividade lucrativa para aqueles que nela apostam e investem. Caros professores, queridos alunos, termino a minha intervenção, mas não antes de transmitir uma palavra de apreço aos nossos professores de Educação Física e de outras disciplinas curriculares que, pela prática da atividade física, conjugada com o exercício cognitivo e a sociabilidade, contribuem efetivamente para a formação integral dos nossos alunos. A todos vós, queridos professores, o meu muito obrigada. Desejo as competições desta fase final dos Jogos Nacionais Escolares decorram num clima de fair play, harmonia, respeito, cooperação, alegria, civismo e partilha de conhecimentos intercultural. Com estas palavras, declaro oficialmente aberta a fase final dos 12º Jogos Nacionais Escolares da época, 2023-2024, subordinados ao lema Desporto Escolar, um compromisso de todos para a construção de uma cultura de inclusão e sem violência. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Não perca na TV Belas a fase final da 12ª edição dos Jogos Nacionais Escolares. É uma realização do Ministério da Educação. Jogos Nacionais Escolares é um exclusivo. TV Belas. TV Belas. Um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.